Tisha-bilthe oculta Tisha-bilhe oculta Transcrição dos Devices Em baixo, 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 sem que paro ou vai subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Abrava você na ilha, em cima, abrava você nessa dança boa Em cima, em grandeza, em cima, porra Alguém é uma bola, na luta do desce, desce o synchro Se espalhar na cidade, a galera do time já sai Mas se você quiser vai dançar Depois. O que é o que é o que é? Eu também pra você deixar de vacilizar Que eu quero ver você dar o alheio na equipe Eu também pra você deixar de vacilizar Que eu quero ver você dar o alheio na equipe E se você fizer fazer o alheio na equipe Pode não passar esse assunto no meu alheio na equipe Fim da mía, se você quiser saber o sábado, No rádio, fimbá hoá, se quer, No sabo, se quer, se quer. Fim da tensão, não tenho nada. Em baixo, em baixo, em baixo, Em baixo, em baixo, Se quer, agora, subindo. Em cima, em cima, em cima, Em cima, em cima, Em cima, nao sair, Te dou, graças, À goinga a ser, E aí Amém.